Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Antes mesmo de começar esse vídeo, eu já quero pedir desculpa a vocês porque eu fiquei alguns dias aí sem poder colocar vídeo, porque eu estava pegando fogo lá no lançamento do nosso setup Gurgel Trader. Já lançamos, o link está na descrição e para você ficar assinante, é só você entrar, clicar lá e está bacana. O pessoal já está usando e o setup é bom demais. Bom demais, beleza? Então, antes da gente começar esse vídeo, nós vamos mostrar aqui uma estratégia bacana para você já começar a fazer os seus resultados totalmente de graça. Você vai ficar muito satisfeito com esse vídeo e muito satisfeito com essa estratégia também, ok? Então, já sapeca aquele dedo no like, o dedo no like é com força mesmo, não dói o dedo, não quebra a mão e ajuda demais o canal. Se inscreva também no canal, deixa o sininho lá marcado para você receber vídeos novos que a gente coloca aqui direto. Fica assim, quando falha, mas direto tem vídeo bom aqui para vocês. Beleza? Então, partiu para a tela, partiu aqui para a nossa estratégia para vocês verem como é que ela funciona muito bem. Bom, então a estratégia, como vocês podem ver, eu vou olhar um pouco mais para cá porque eu estou testando uma nova configuração aqui. Vocês estão aqui e a minha tela do meu computador está aqui. Então, de vez em quando eu vou olhar para lá, volto para vocês. Vou para lá, mas vai ficar bem legal. Garanto a vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou tirar a primeira estratégia aqui. Você vê que ela já está aqui na nossa tela, tá? E ela está disponível, como sempre, lá no nosso site, certo? Ela vai estar disponível lá. O nome dela é GT Fora da Nuvem, certo? Eu criei essas nuvens aqui de uma forma mais quadradinha, mas vocês vão ver como é que ela é legal. Ela tem uma regra de coloração e também esse indicador que está na tela para vocês. E só com os dois, você já consegue fazer boas operações aí. Dá uma sacada nisso aqui. Vamos lá. Vou tirar aí da tela para começar do zero. Vou remover a regra de coloração. Vou também remover o indicador, certo? E para colocar ele é muito fácil. Você baixa ele lá no nosso site. Depois lá explica como você faz a instalação aqui no seu campo estratégico. E depois que ela estiver já dentro do seu Profit, você clica com o botão direito primeiro, vai em indicador e procura ele lá, ó, GT, né? Fora da nuvem. E insere ele dentro do gráfico. Dá OK. Você vai ver que ele vem todo bagunçado, parecendo um carnaval da Itália aqui, né? Verde, branco e vermelho. Mas aí você clica com o botão direito em cima da nuvem e só exclui a regra de coloração e deixa ele só nas nuvenzinhas mesmo, porque vai mostrar para você quando ele está fora e quando ele está dentro. Beleza? E aí, a partir disso aqui, você aí sim vai colocar lá, ó, escolhendo dentro de um candle qualquer, clicando com o botão direito, inserir regra de coloração, tá? Vem no mais e o mesmo nome, né? GT, fora da nuvem. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Fora da nuvem. Está aqui. Você insere ele também dentro do gráfico, dá adicionar e dá OK. Beleza. Como que funciona essa história aqui, Alberto? Quando você estiver fora da nuvem, veio um branco e apareceu um vermelho, vende. Quando estiver fora da nuvem, veio um branco e apareceu verde, compra. Muito simples, rápido, fácil. É só isso. Você vai ver o tanto de pontinhos que ele dá legal aqui para você. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Abriu o mercado. Então, o mercado abriu aqui. Se você quiser traçar alguma linha de abertura de mercado, pode ser uma coisa bem legal, né? Para você ver até mesmo se o dia vai ser bom ou não. Mas esse indicador tem uma coisa bem legal e que vocês vão gostar muito. Na hora que está lateral, ele faz uma linha reta lá e fica tudo branco. Então, você vai perceber que o mercado está em lateralidade, não é hora de se operar. Beleza? E aí, depois que ele descobriu alguma vertente, ele vai começar a dar sinais bons para você. O primeiro sinal do dia legal foi esse aqui. Mais ou menos às 10h32 da manhã. Deu um branco, fechou fora da nuvem vermelha, entra com mais de 1.000, ó. E ele chegou a dar 659 pontos em 14 minutos. Alberto, qual é o horário de sair? Você pode sair em várias condições aqui. Ou você vai baixando o seu stop, que é o que eu acho mais legal, né? Para você não ficar naquela coisa de, ah, horário de sair. Faz uma estratégia oco ali, com mais ou menos uns 25 ticks, não precisa muito mais do que isso. Cria uma estratégia oco de 25 ticks para você, certo? Com o seu stop, deixa o gain desmarcado para você poder fazer essa entrada. Como que eu faço isso, Alberto? Vem aqui no maisinho, ó. Maisinho, clica aqui nessa configuraçãozinha aqui do lado para você criar uma estratégia oco. Eu sempre gosto de chamar de tutorial minhas estratégias e é desse jeito aqui que você faz, ó. Vou apagar essa aqui. Vou criar uma nova tutorial. O tutorial, tutorial, beleza? E dou ok. Deixa o gain desmarcado. Ele normalmente vai vir marcado assim. Você desmarca o gain. Coloca aqui 25 ticks de loss aqui para o caso do nosso índice, beleza? Depois, eu nem sei o que eu fiz ele dentro do índice aqui. Eu nem sei se ele funciona em dólar. Vou abrir o dólar aqui para vocês também para ver como é que ele fica, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui, ó, 25. No caso, se a gente chegar lá e funcionar no dólar, você coloca aqui mais ou menos, sei lá, uns 15, uns 5, 8, sabe? Já está de bom tamanho, beleza? Fez isso aqui, ó. Stop of 7 eu coloquei 50, mas pode ser 25, tá bom? E dá ok. Somente isso, ó. Estratégia do tutorial foi pronta. Ela vai estar aqui. Para você ver como é que ela vai ficar, você pode clicar Alt na tela, ó. E aí você mostra, ó. R$25 aqui o seu stop. Tá bom? Sem problema. Se ela fechar um branco e depois vermelho, ela dificilmente vai fechar e vai puxar esse seu stop. Tá? Então, pode ir com esse stopzinho bem curto, que vai ficar bacana. Beleza? Deu a entrada aqui. Você vai, à medida que ele for andando, você vai caminhando o seu stop para o stop positivo, né? Se ele voltar muito, ele vai pegar o seu stop e você sai garantido ali naquela operação. Mas, se você deixou o pau quebrar, igual esse aqui, ó, ele chegou a bater mais 600 pontos. Beleza? Chegou ali, já bateu 600 pontos. Você quer mais o quê, irmão? Vaza. Vaza porque tá bom demais. Beleza? Então, vamos lá, ó. Deu outro sinalzinho aqui, mesma coisa, ó. Deu outro sinalzinho aqui também, mesma coisa. Aqui foi mais fácil sair, ó. Porque a partir do momento que ele começa a bater na nuvem, você sai 480 pontos em 27 minutos. Olha essa outra linda aqui, ó. Teve essa pequenininha, né? Chegou a dar 210 pontos em 3 minutinhos. Rapidinho, depois começou a voltar. Dá para fazer ali uma gordurinha, num tipo de operação como essa. E depois, ó, ele tem essa lindona aqui, ó. Até ele bater na nossa nuvem lá, deu 665 pontos em 31 minutos. Maravilha! Uma mão com açúcar para você fazer uma graninha. Olha que top! Merece ou não merece o seu like? Você apeca o dedo no like. Por que você não sabe? Por que você não está inscrito no canal ainda? Vídeo como esse aqui, você não encontra em qualquer lugar não. Beleza? Vamos para cima. Depois que fica a lateral, olha que legal. Tudo branco. E aí você não opera mais. Já está com o bolso cheio, já está feliz, já está tranquilo. Sem susto aqui e fácil de operar. Coloca essa estratégia no replay. Tudo, gente, que eu mostrar aqui, coloca no replay. Você treinar a estratégia e que vai fazer ela ser uma estratégia boa ou ruim para você. Você tem que colocar, testar e ver como é que vão ficar aí os seus resultados. Beleza? Espero demais que você tenha gostado dessa estratégia. Se gostou, dá um like de novo. Sapeca aí e tal. E o nosso setapio está aqui abaixo, que ele ainda é muito. Mas é muito. É centenas de vezes melhor que isso aqui. Tá bom? Te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho